São José da Tapera, pessoal. Nossa cidade, São José da Tapera, que fica às margens da E-220, no sertão de Aragoas, o açude lá na frente, o açude do Denox, como conhecido. E nós estamos, pessoal, seguindo aqui a Serra do Cruzeiro. Todos os anos, a população no nosso município faz essa caminhada, essa peregrinação, que por esses varedos até a Serra do Cruzeiro. O padre já esteve hoje de manhãzinha, celebrou a Santa Missa, deixa eu seguir aqui, fez lá a sua oração. Vamos lá seguir até a Serra do Cruzeiro. Muita gente já subiu hoje, porque já são faltando 10 para as 10 da manhã. O sol está quente, vamos seguir até lá. São José da Tapera, fica a 220 quilômetros da capital alagoana, Maceió. Vamos seguir, vamos seguir, esses varedos, eita, quase caíam. Vamos seguir aqui, pessoal, nossa peregrinação, Páscoa, Renascimento em Nosso Senhor Jesus Cristo, que renasça também em nossos corações, o amor, a paz, a união, a fraternidade, que renasça perdão, lá na hora das ofensas a gente saber perdoar durante toda a vida, pessoal. Vamos seguir. Aqui de cima, da Serra do Chitroá, nossa cidade, pessoal. Vamos seguir. Seguir aqui essas veredas novamente. Centenas e centenas de pessoas já passaram por aqui hoje. Tudo bem? Já está descendo, é? Da peregrinação. É. Tudo bem? Tudo bem. Vem que horas? Cedinho? Cedinho. Cedinho, ó, essa unha da Tapera lá, né, ó? É. Bonito. Nossa cidade, vamos subir. E esse camarada cansou, foi? Mas, rapaz, desça. Eu não consigo descer. Não consegue descer, não? Eita, tem que botar nas costas. Hein? E agora, lourão do brega? Mas, rapaz... Cansou, foi? Cansou, foi? Eita, bom, tá certo. Desculpa, desculpa aí. Vai-se embora, vai com o dedo. Bota no braço, bota ele no braço. Eu não vou cair. É, bota ele no braço. É, bota ele no braço, não ele cai. Bota ele no braço. Viu? Bota ele no braço, que é melhor. É. Ah, tá bom. Cansou. É, bota ele no braço. Bota ele no braço. Tchau, tchau. 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 José Everton. José Everton, né? É. Vai descendo agora. É, pra casa. Tem muita gente lá em cima? Tem. Tem, né? Vou subir também. Valeu. Olha. Encontramos aqui essa cruz. Vamos subir. Tá chegando. Vou descendo. É. Vai voltando. Valeu. Opa. Vai embora. E aí? Já vem descendo, né? Vai lá. É a peregrinação. Então...